Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E aqui no Feminíssima você vê moda, vê decoração, vê saúde, vê bem-estar e vê beleza Gente, no programa de hoje eu estou vestindo essa saia em tricô da Penelope Tricô Toda já com um print animal, meio estilizado A sandália maravilhosa de tiras transparentes, porque a transparência continua Da Boa Samaritana, a pochete, porque a pochete está super em alta Da Cláudia Martinez e a clusinha da Zara, já com o ombro pronunciado com a pequena ombreira Não sai daí porque o programa está recém começando